A proposta de continuidade da greve foi aprovada por unanimidade. A Assembleia Extraordinária aconteceu um dia depois que representantes sindicais dos servidores públicos do Paraná se reuniram com o governo do estado em Curitiba. Embora exista legislação vigente determinando que a data base seja discutida e o índice do INPCA seja colocado como data base, o governo falou que não há índice a ser tratado, acenando já para o descumprimento mais uma vez de uma legislação agora relativa à data base. E esse é o motivo que está sensibilizando mais a categoria agora e que eu acredito que vai ser determinante para essa Assembleia de hoje. Além de reivindicar o índice percentual relativo à data base, o comando de greve deve novamente solicitar a suspensão do calendário acadêmico. A direção do Sim do EPG destacou também que o Ministério Público de Contas pediu a suspensão do uso irregular dos recursos previdenciários, aprovado pela Assembleia Legislativa no último dia 29 de abril. O descontentamento é absoluto, porque há uma sucessiva prática de ilegalidade, de violação de lei por parte do governo do estado, que acaba nos conduzindo a paralisar. Na verdade, nenhum dos servidores do estado, nenhum dos docentes gostaria de estar em greve. Estamos sendo levados a essa condição por conta das arbitrariedades que se iniciaram lá no final do ano passado, quando ele já não cumpriu a lei, não pagando no prazo legal o terço de férias que era devido aos servidores.